O povo não é bobo, abaixa a rede globo O povo não é bobo, abaixa a rede globo A verdade é cura, a gente é cura A verdade é dura, a Rede Globo apoiou a ditadura. A Rede Globo apoiou a ditadura. A Rede Globo apoiou a ditadura. A Rede Globo apoiou a ditadura, a Rede Globo apoiou a ditadura. Os assaltos lhe keturam, os assaltos e os assaltos! Isso aqui é fascismo! Isso aqui é fascismo! Não sei se tem tempo que ele é que está! Ele já está com um rapaz da gente! Sabe o que eu faço? E ele já está com um baita! Eu disse que você foi louco! É um baita! É um baita! Eu disse que você foi louco! Eu disse que você foi louco! E eu disse que não foi louco! É uma baita! Depois que eu disse lá! Eu disse que você foi louco! Quem do Caixa está vivo! Esse aqui! Eu disse que você foi louco! Por quê? Ele já está com uma outra! Louco fascista, você já é terrorista! Globo, fascista, você é terrorista! Obrigado!